Fala galera, beleza? Se ligaram que hoje tem um trampo diferente acontecendo aqui dentro da nossa cabine de pintura porque chegou a hora daquela manutenção preventiva que precisa ter exatamente pra gente conseguir pintar a quantidade de carro que a gente pinta ter uma filtragem legal do ar que circula dentro da cabine e quem faz toda essa manutenção pra Tonimec? Senhor Augusto Dinarte Senhor, porque ele já tá de cabelo branco O Augusto já cuida da cabine da Tonimec há mais de 20 anos, né Augusto? Mais de 20 anos Desde a primeira vez quem montou essa cabine foi o Augusto essa daqui é a primeira cabine que a gente tem, uma nova verta, 1990 e alguma coisa e o Augusto faz toda a manutenção, inclusive já desmontou ela uma vez pra tirar do outro imóvel, trazer pra cá e hoje chegou a hora de a gente trocar, fazer uma manutenção completa com troca de filtros faz isso em tudo que é cabine, né Augusto? Todas as cabines, todas as marcas, tem know-how pra isso E me fala uma coisa, nossa, dá uma olhada Posso pedir só um favor? Vira esse filtro Esse daqui é o primeiro filtro Ele tem uma parte dele fechado exatamente pra gente acompanhar Dá uma olhada, aqui não tinha filtragem Aqui é uma tampa que é colocada na cabine pra gente acompanhar Dá uma olhada como tá aqui Dá uma olhada como é que tá o resto do filtro Esse filtro, qual que é a função dele? O filtro do teto da cabine, Augusto? Esse é o coração da cabine Ele que vai dar a qualidade da pintura E teria também um filtro na máquina que se chama o pré-filtro Então, você fazendo a manutenção do pré-filtro Você vai ter uma excelente qualidade e a maior durabilidade do filtro de teto Que é um filtro caro, né? O pré-filtro que o Augusto tá dizendo, depois eu vou mostrar pra vocês É exatamente o filtro que filtra o ar que é aspirado lá de cima do telhado De fora De fora da alcina Do filtro externo Que traz pra dentro da cabine Quando ele traz pra dentro da cabine, existe esse pré-filtro E o segundo é o filtro do teto Então, toda a sujeira que tem aqui, na verdade É a poluição do ambiente, né Augusto? Isso, aí que fica a qualidade da pintura Fazer a cada mil horas ou anual Essa troca de filtro do teto Esse daqui é o filtro da recirculação e da entrada de ar Depois tem o filtro do chão e o filtro do exaustor Que é ali onde fica a parada, realmente, a sujeira da pintura Isso, os resíduos da tinta O resíduo da tinta, de verniz, de tudo Então, a gente vai acompanhar essa manutenção O Augusto veio fazer, vai fazer das duas hoje, já? Tá, as duas Então, a gente vai acompanhar um pouco dessa manutenção das duas cabines E daí fica algumas dicas aí pra galera De tempo de troca de filtro A apresentação aí da IG Max Tem rede social? Temos rede social Então, começa a seguir rede social lá Pra acompanhar tudo que o senhor Augusto aqui faz E bora fazer a desmontagem completa Aqui, quanto tempo vai pra dar uma talenta nessa cabine toda? Ah, vai meio dia aí, ó Meio dia Serviço corrido Até as luminárias, ó, se liga Até as luminárias Tem um vidro Que ele fica completamente difuso Por conta do empoeiramento Até isso daqui A gente tem que dar um talento completo E toda a parte de filtros que a gente vai utilizar É da Airply Que é parceira da Tonimec também Então acompanha o vídeo de hoje Porque isso daqui vai dar qualidade Pro seu serviço final Dentro da oficina Tá aqui o filtro do teto, ó Da linha Airply Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo Até os contatos comerciais da Airply Porque toda a linha de filtros que nós utilizamos Nas duas cabines Eles têm disponível Na verdade, pra todo modelo de cabine Eles têm os filtros corretos disponíveis Tanto o filtro do teto Na pressão positiva Utiliza filtro do teto Filtro do piso e do exaustor Que é o PA50, ó Filtro PA50 Que todo mundo utiliza E o filtro O pré-filtro Aquele que o Augusto tava dizendo Ali da entrada Que pega o ar lá da atmosfera Pra jogar pra dentro da cabine É o filtro pliçado Que a gente chama Também faz a substituição No caso aqui Da Nova Verta São quatro filtros pliçados Eles estão ainda fazendo Na parte da desmontagem Do filtro do teto Inclusive, pessoal Isso daqui Não é material que você pode jogar Em lixo comum, não, tá? A Tonimec tem um contrato Com uma empresa Que faz a coleta de resíduos Porque isso daqui Tem material contaminante Tem... É... Não exatamente esse daqui Mas o outro filtro Tem... Resquício de tinta Verniz Então não é lixo comum Isso daqui, não, tá? O lixo tem que ter Uma destinação correta Vou colocar até aqui embaixo Também a empresa Que faz essa coleta De resíduos E a Tonimec Que eles fazem aqui Uma vez por mês Porque é lata de tinta É... O papel Que tem contaminação de tinta Estopa Que tem contaminação de tinta Tudo que envolve É... Material de pintura Tem que ter uma destinação Correta E isso é muito importante Pra toda a oficina Toda a oficina Aí, pra quem nunca soube O que que é o poço Da cabine de pintura Ó É exatamente por onde o ar Vai embora Levando Carregando ali Toda a poeira de tinta De verniz E o filtro que vai aqui É o PA50 Olha aqui, ó Até que ele não tava tão sudo Esse daqui a gente troca Mensalmente Às vezes menos de um mês A gente já faz a substituição Dele Porque aqui para muita sujeira Trocado o filtro do teto É o pleno Não tinha esquecido o nome Agora Limpado aqui Toda a parte do Do fosso Vamos trocar o PA50 Mesma coisa também Fizemos a remoção Do filme protetivo Que vai em toda a lateral Da cabine Porque a gente não deixa A chapa da cabine Exposta Senão qualquer Empoeiramento de tinta Começa a grudar E vai danificar Vai estragar A cabine Então a gente aplica Um verniz Pega poeira Cola um filme protetivo Por cima dele Que é a mesma Que é também Lá da Orange E depois aplica o verniz Pega pó Em cima de novo Então a primeira cabine Está quase sendo concluída Esse Augusto Está ali de boa Acabou de almoçar agora Não quer nem saber Vou te falar Que para quem está Limpando a cabine O cara está limpinho Está limpinho até demais É Augusto É só na Supervisão Se liga Fizemos aqui a desmontagem Aqui é onde fica O exaustor É uma turbina Modelo Ciroco Editor Coloca uma imagem De uma turbina Modelo Ciroco Para o pessoal Entender como é Que é Auxiliado por um motor WEG 10 HP Ali pelas três correias Dá uma olhada Como é que fica O filtro de exaustão Esse a gente troca A cada dois meses Mais ou menos Dá uma olhada Como está o filtro De exaustão Olha isso Olha isso Então será Que a cabine de pintura Precisa De uma manutenção Periódica ou não O que você acha Augusto É necessário É básico É básico Ecologicamente Qualidade de serviço E por aí vai Não dá para ter Uma cabine de pintura Não fazer manutenção E acusar Que o equipamento Não funciona direito Eu vou falar disso Até melhor Na próxima cabine Que o Augusto vai Que é a nossa Iron 2 A nossa pressão negativa E a cabine então Finalizada Ontem Acabei não mostrando No final do dia A aplicação do Clássico protetivo E do verniz Pega poeira Porém Agora a gente vai começar A fazer a outra cabine Então vou Explicar também A parte de filtros A outra E mostrar aí A aplicação tanto Do verniz Pega poeira Filme protetivo Porque isso Além de Auxiliar Na hora que você Está pintando O empoeiramento Grudar ali na parede Você não está Estragando a sua cabine Não está grudando na parede Está grudando no plástico O filme protetivo É para proteger O seu equipamento Então Não sai daí Já entrou até carro Para pintar aqui A gente vai começar A fazer o trabalho Lá na outra cabine E bora partir então Para a nossa Iron 2 Nossa cabine Pressão negativa Aí eu vou falar Aqui de um macete Essa porta aqui A gente trava ela Eu vou falar aí Para vocês De um macete Que a gente usa No filtro No pré-filtro Na porta Da cabine de pinto A gente está Removendo ali A parte dos filtros Do exaustor Ele fica bem Contaminado também Já tiramos aí O filme protetivo Aí eu vou falar Para vocês Da importância De você Utilizar o filme protetivo Para você proteger O seu equipamento E vou falar Do macete Se a galera For um pouco ligeira Já viu Que tem alguma coisa Diferente aqui Do macete Que eu utilizo Na porta No filtro de entrada De ar da cabine Vamos lá Tiramos o filtro Aqui da porta Da cabine Aqui é onde Entra o ar Atravessando Por toda a cabine Levando Toda a contaminação Fora É o Sistema cross-draft Que chama né E na porta da cabine Então vai esse Pré-filtro Porém O que que eu faço Olha o pulo do gato Eu utilizo O pré-filtro E embaixo dele Eu uso o plenum O filtro da cabine O filtro do teto Lá da outra cabine Como eu estava mostrando Para vocês Porque somente Esse filtro Ele acaba tendo Pode ter uma Uma vazão E entrar muita sujeira Então utilizo ele Na frente E por detrás dele Eu utilizo o plenum Até porque Ele tem uma Uma fibra Atrás dele Que ele segura Muita sujeira Porém O que que acontece Quando você faz Essa utilização Nem o próprio Fabricante Talvez indique Então vou dar Uma dica Para vocês A cabine Pressão negativa Você tem um damper De regulagem Que é exatamente A pressão Que você regula O volume de ar Que sai de dentro Da cabine Se você tiver O pré-filtro E o filtro pleno Atrás dele E deixar o damper Todo aberto Ou seja Vai puxar muito ar Você pode Ter uma pressão Negativa Muito forte O que vai fazer Até Pode até danificar A estrutura da cabine Então tem que se atentar Muito a isso Eu já expliquei O que a gente faz Eu vou mostrar Para vocês Como que a gente Monta isso E daí eu vou mostrar Para vocês Lá atrás Na regulagem do damper Do exaustor Para você não deixar A pressão Muito negativa Até porque Se a pressão negativa Tiver muito Se a pressão Tiver muito Negativa Muito alta Negativa Não sei exatamente Como é que eu posso Explicar Mas se a pressão Negativa Tiver muito Muito forte Você vai ter Uma perda de material Muito grande Quando você está Aplicando Pulverizando A peça Com tinta Com verniz A pressão O exaustor Está sugando Tanto Que o material Não chega Exatamente A cobrir Toda a peça Eu vou mostrar Para vocês Quando estiver Montando direitinho Vamos lá Chegou a hora Da aplicação Do filme protetivo É um plástico Também Que vem lá Deixa eu mostrar Para vocês Até como ele vem Ele já vem Com a fita crepe Também aplicada Vocês encontram Também lá No site Da Ordem de cabines De pintura Além de a gente De ele vir Com a fita crepe Aplicada Antes De aplicar ele Na parede da cabine Deixa eu mostrar Aqui A gente aplica O verniz Pega poeira Está vendo Ele vai ajudar Na aderência Do plástico Ali na parede É tipo Envelopamento Mesmo em Augusto Só que em vez De usar A celular De pequenininho Augusto Utiliza o rodo Acho que ele já fez Acho que ele já fez Envelopamento Em Em ônibus Caminhão O filtro Do exaustor É sempre O PA50 Que é utilizado Tem gente Que utiliza O amarelinho Que é o PA40 Mas É sempre O filtro De fibra de vidro É sempre Na parte Do exaustor A gente ainda Vai instalar Aquele Das portas Que eu falei E eu vou mostrar Melhor pra vocês Como que é Aquele Aquele macete De colocar O filtro pleno E depois O pré-filtro Na frente dele Olha aí galera O pulo do gato Aqui está o pré-filtro Que vem na porta E aqui atrás Está o pleno Vocês não estão entendendo O Augusto Vai desenhar Aqui pra galera Né Augusto A gente coloca O filtro pleno É exatamente o mesmo Que a gente utiliza Lá no teto Da cabine Coloca a grade Aqui em cima dele Pra cortar Na medida correta E agora ele vai fazer A montagem desse Eu vou conseguir explicar Exatamente A manta sintética Vai na frente dele Dá pra ver Até pela minha mão Aqui atrás Está vendo É um pré-filtro É um filtro bem fininho Então somente ele Eu não Acabava não confiando muito Por isso que a gente Optou por colocar O outro aqui na frente Porém Você ter o ambiente Interno da sua oficina Limpo É muito importante Principalmente Na frente da cabine de pintura Porque esse sistema De cabine negativa Ele pega o ar De dentro da oficina O ar aqui interno E atravessa Carregando Toda a sujeira Toda a poeira De tinta Então se o ambiente Aqui for sujo O filtro vai sofrer mais O ambiente tem que ser limpo Então um sistema De lixamento Sem pó Ajuda muito Aquele sisteminha Que nós desenvolvemos Junto com a Vonder E utilizando toda A linha de insumos Da Endasa Faz toda a diferença Mantém o ambiente Assim ó Limpo Quem vem aqui Na Tonimec E fala Nossa mas como a oficina É limpa O sistema de lixamento Sem pó Auxilia e muito Ajuda e muito Porque o lixamento É o que mais traz pó Para dentro da oficina Lixamento de massa Lixamento de primer Traz muito pó Para dentro da oficina Fazendo a montagem Dos filtros A gente já consegue Ligar a cabine Novamente E o que a gente Não tem ainda Nessa cabine Até o Augusto Da ideia Augusto Qual que é A medida Correta A pressão negativa Que tem que ter Na cabine É 0.3 milímetros De coluna d'água A cabine Pressão positiva A gente regula Em 0.3 positivo Exatamente A pressão positiva Então quando você abre A porta Não entra sujeira Agora já na pressão negativa Se você deixar A pressão muito alta Como eu estava dizendo Para vocês Muito negativa Ela vai puxar Muita sujeira Na verdade Ela vai puxar Até o material Que você está aplicando A peça Um excesso de ar E também Você vai perder A tinta Você vai gastar Muito mais produto E não vai saber Né? Isso Você está gastando Aí 500 ml De verniz Para pintar uma peça E você não está sabendo Por que? Por que? A regulagem da cabine Sua está errada Montando aqui A gente já vai começar A regular ela A gente não tem Até um regulador A gente sempre trabalhou Qual que é o teste Que a gente faz mesmo Para É com o cigarro Acende o cigarro Ali no meio da cabine Vê a fumacinha E ir embora Meu É claro que É um paliativo Mas tem um manômetro Para você manter A pressão Sempre regulada É muito importante também E ir embora Enquanto o Augusto está finalizando lá Esse daqui é o damper de regulagem Onde você regula a pressão A vazão de ar de dentro da cabine Então a gente costuma deixar aqui Principalmente na troca de filtros Aqui a angulação está 0, 15, 30, 45, 60, 90 A gente costuma deixar aqui próximo dos 50% E vamos começar a utilizar Já tem até um carro inclusive dentro da cabine Onde a gente já vai começar a fazer a pintura Filtros de porta instalado O filme protetivo aí nas paredes instalado E aqui a gente já vai começar a fazer a pintura É um C3 Pintura de porta para lama e para-choque dianteiro Deixa eles terminarem até de fazer o processo aqui Para a gente fechar E daí eu vou falar um pouco do sistema da Iron 2 Que é o cross draft que a gente chama Onde o ar atravessa todo o comprimento da cabine Entrando aqui pela porta e saindo lá pelo sistema de exaustão Mas se você curtiu aí o conteúdo Da manutenção das cabines Meu, dê aquele jóia Se você é de oficina também e precisa fazer a manutenção da cabine Vocês podem contar tanto com o Augusto Que é quem estava aqui Que eu vou deixar os contatos Os contatos comerciais dele aqui embaixo Como todo o sistema também da Orange cabine de pintura Desde a cabine aos filmes Filme protetivo e por aí vai Deixa o like, compartilha aí para quem você conhece Que tem oficina, que precisa fazer A manutenção na cabine é fundamental Pelo menos, depende do volume que você pinta Na nossa cabine principal ali Pelo menos uma vez por mês a gente faz Uma troca de piso de filtro Troca todos os PA50 e filtro de entrada Aqui na pressão negativa A gente faz serviços menores O volume de carro também pintado aqui é menor Se bem que o mês passado foram 63 carros Mas geralmente a cada 45, 60 dias A gente faz a manutenção dessa daqui Quer ter uma pintura de qualidade Então comece fazendo uma manutenção preventiva Nas suas cabines de pintura Agora só para exemplificar melhor Entrei na cabine Vamos ligar a exaustão Dá para sentir o ar passando por aqui Por isso que é a importância do filtro E até por isso aquela jogadinha que eu falei para vocês De utilizar o filtro pleno também Mas se atentem bem Se a tua cabine não tem um manômetro de pressão Para você regular a pressão negativa corretamente Como o próprio Augusto mesmo disse 0,3 milímetros de HG Você pode trabalhar com uma pressão negativa muito alta Onde você vai jogar muito material fora O ar está atravessando E está saindo aqui Pelo sistema de exaustão Cabinezinha coringa Iron 2 Cabinezinha coringa Para quem ainda não tem cabine Deixa eu desligar Porque um outro processo importante também É quando você sair da cabine Quando você abre a porta O exaustor tem que estar desligado Então como eu estava dizendo Cabinezinha coringa Para quem não tem cabine Ou para quem já tem uma E precisa de uma segunda cabine Fica a dica aí Tanto da manutenção Como da Iron 2 A Iron vocês Tanto a Iron Quanto a parte de filtros Vocês Conseguem consultar lá no Cabinezorange.com.br E eu já falei umas três vezes Que os contatos do Augusto de Nart Estarão aqui embaixo Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Obrigado Valeu mais uma vez Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri